Johnny é menino, embora cresça sem saber O seu destino é jogar bola e fazer gol Johnny cresce, mas é que não desaparece Dá sua mente a vontade de jogar um futebol Gianni é bacana, menino vivo não se engana Mete as cabeças e passa rente, faz o vestibular Gianni estuda, se forma hoje é doutor Mas só pensa em futebol Futebol Johnny não desiste, ao ver o jogo fica triste Sente vontade de jogar e de participar E decide, tira a camisa do cabide Põe a chuteira e o calção e partiu pro futebol Futebol Aham, Johnny é menino, embora cresça sem saber Que o seu destino é jogar bola e fazer gol Gianni cresce, mas é que não desaparece Dá sua mente a vontade de jogar um futebol Gianni é bacana, vivo e não se engana Mete as cabeças e passa rente, faz o vestibular Gianni estuda, se forma e é doutor Mas só pensa em futebol Futebol Johnny não desiste, ao ver o jogo fica triste Sente vontade de jogar e de participar E decide, tira a camisa do cabide Põe a chuteira e o calção e partiu pro futebol Põe a chuteira e o calção e partiu Põe a chuteira e o calção e partiu pro futebol Futebol Tchau, tchau.